Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou dando uma voltinha aqui no entorno da casa Para dar início a mais esse vídeo gostoso aqui O sol tem chovido tanto, mas tanto Aquilo que eu falei, sou muito grato a chuvas Porque olha como é que fica, tudo verdinho Então a gente não pode reclamar É claro que as chuvas, como vocês viram nos vídeos anteriores Que eu mandei, mostrei Compartilhando um pouco as obras Infelizmente nós temos essas desgraças Que a chuva ocorre Mas eu acho que isso também é consequência Um pouco de ação nossa Do homem com a natureza E aí infelizmente vem A gente pode ver no entorno aqui assim Que é um mangalho e outras coisinhas que caem Mas isso faz parte da natureza A natureza não é muito sábia O galho que cai vai virar aqui uma compostagem Naturalmente para a terra A gente pode usar isso como lenha Agora na questão da construção civil É porque a gente mexe A gente mexe com o solo Enfim Mas vamos lá Vida que segue Gratidão por tudo Pessoal eu estou aqui Porque você sabe que a gente tem umas galinhas Que quando a gente não tinha uma cobertura Com uma telinha em cima do galinheiro Elas voavam muito E foi ficando aqui no entorno Ficando aqui na vizinhança E olha aqui que belezinha Que você sabe que aqui do lado tem uma fazenda Bem grande Que tem pássia, que tem uns gados E eu estava vendo aqui A galinha ela anda por tudo né pessoal E tem uma galinha aqui com um monte de pintinha Coisa mais linda Deixa eu mostrar para vocês Olha aqui pessoal Vou tentar mostrar Para você ver como é a natureza Olha que lindo né Olha Ela está aqui ó Escondidinha Deixa eu ver se eu acho aqui Porque aqui tem a cerca Já está fazendo Ah está lá para cima já gente Olha Olha como é que é Aqui tem uma viela pessoal Que antigamente ó Eles separavam as propriedades Marcando essas vielas Então olha aqui ó Parece um Um lugarzinho esse de um rio Mas não é A galinha está por aqui ó Está bem escondidinha aqui Ali ó Olha aqui pessoal Que belezinha Eles estão grandinhos já Tipo um franguinho né Olha aqui Olha lá Esse aqui está meio perdidinho da mãe Mas olha que gracinha né E aí ela fica solta por aqui né Bem natural né Natureza né Olha que belezinha Olha que gracinha Está meio bravinha Porque eu estou aqui ó A gente não vai mexer não Eu só fico com pena assim Tomara que vizinha aqui Porque Ele fica aqui A gente cuida também Trata né A gente até pensou em levar Para dentro do galinheiro Mas como eles nasceram assim né Livres A gente vai deixar livre Só espero aqui Que os vizinhos O pessoal Depois que crescer Não queira matar né É que eu falei A gente come carne Mas as nossas galinhas A gente não mata Quando o pai do Andros Traz do Paraná Traz do sítio A gente come Porque Eles criam Para isso aí né Agora a gente cria Mesmo para criação Porque a gente gosta muito Não é Mas é uma graça de ver É uma delícia Olha que belezinha Gente É isso aqui pessoal Fizemos um canteirinho Uma vez aqui Do nada Dessas hortências aqui E eu achei que não fosse dar não Ó Eu trouxe lá de São Francisco de Xavier Uma vez Que a gente costumiu Para uma estradinha de terra E a paisagem é muito linda E aí a gente plantou Fez um canteirinho aqui Simples né E olha que belezinha Começou a dar As hortências Eu falei Eu vou ter hortência Na minha casa A minha ideia era Que ficasse todinha Aqui essa parte inteira né Mas olha o mato Como é que está grande né E olha aqui Por dentro do portão Eu estou na parte de fora Da casa aqui Olha aqui ó Oi Thor Olha o focinho Como é que está de terra A mel Ah o que eles estavam fazendo Cavando aqui Não sei o que Não é Essa flor Pessoal Se vocês conhecerem o nome dela Me fala Ela parece uma hortência Está vendo Mas na verdade Não é O que acontece com essa planta Olha que coisa mais linda Ela vai dar umas flores aqui Meio azulado Eu mostro a vocês Parecida com a hortência Mas não é Eu trouxe lá De Tabcerica da Serra Que eu tenho um A gente está começando Um projetinho Faz tempo já Que a gente está Só que eles estavam Enrolados com o meio ambiente Essas coisas Numa eco Numa ecovila Do pessoal do Santo Dai Me chama Sol da Lua Cheia Bem legal E aí eu trouxe mudinha Ela é muito engraçada Que assim O que que acontece Chega um período do ano Que ela seca tudo Parece que morreu Juro por Deus Falou Nossa Antes morreu Só que já faz uns dois anos Está com a gente aqui Então a gente já viu Que não Do nada Depois ela ressurge Desse jeito E vai criando mudinhas Olha aqui embaixo E olha que linda Pessoal Está vendo O caule dela é diferente Da hortência Apesar das folhas Serem parecidas Mas não sei o nome Dessa planta Se vocês souberem Quando tiver flor Acho que fica mais fácil De vocês me ajudarem Para identificar Mas logo vai vir Olha como ela está sadia E como fica bonito Gente Tem uma muretinha aqui Bem na entradinha E olha o mato Que está aqui Eu tenho até um pé De limãozinho No meio Não aparece Essas Essas trepadeiras De mato aqui Eu deixo crescer Fechar E está cobrindo Que a gente nem abre Esse portão É isso pessoal Olha Parece que eu estou No meio de uma floresta E realmente estou As coisas estão Crescendo muito Gente Graças a Deus Aqui eu fui jogando O peixinho Que a gente chama Não sei como vocês conhecem Essa plantinha aqui também Tostão Ou dinheiro em penca Que eu fui pegando Do jardim vertical Que eu fiz aqui Em cima da escada E só fui jogando Tirando mudinhas E colocando Olha como ficou isso aqui No barranco E isso é uma forma Muito interessante De você conter o barranco Quando você corta ele Porque as raízes As próprias plantas Vão criando Uma resistência Então com chuva É muito difícil Isso aqui cair Não é? É uma forma também Da gente fazer Uma contenção Interessante e natural Mas eu gosto demais Olha que imagem bonita Gente choveu O dia inteiro Mas é gostoso né? Está até friozinho Gente Olha Eu estou com Um coletinho aqui Uma parquezinha Não sei como é que chama isso aqui Porque está meio friozinho Né gente? Nem parece verão E outra Não sei A gente mora No meio do mato Aqui é um pouquinho Mais frio Aqui a temperatura É uns 2, 3 graus A menos do que no centro Até na cidade Né? Mato sempre tem um pouquinho isso Aí decidi fazer Uma sopinha De macarrão com feijão Está cozinhando Inclusive ali o feijão O Anderson comprou Uns macarrãozinhos Sabe? Vou colocar Uma cenoura Uma batatinha Pôr bastante cheiro verde Temperar bem Só dou só um pãozinho Que eu esqueci De fazer Preciso fazer Essa semana A Andreia está vindo aí Daí a gente faz Mais vídeos de pão Deliciosos Que foi um sucesso Pessoal vocês gostaram Né? Dos pães Pois é Senão eu fazia uns Futonzinhos assim Que nem esse nome Né? Nada mais é do que um pãozinho Frito assim Corta em cubinhos E frita no azeite Pra comer com caldinho Com uma sopa É muito gostoso E aí vou fazer a sopinha Ó A panela de pressão Já está ali O Thor Olha lá Oi Thor Fala oi pro pessoal Thor Gente Ele fica que nem doido Atrás do saguís O saguís Deu uma sumida Inclusive Perguntaram pra mim Num comentário aí Sobre o saguís Onde eles ficam Agora com essa chuvinha Né? Com esse frio Eu acho que eles devem Ter um abrigo Né? Deles assim pessoal Porque eles deram Uma sumidinha Já faz um bom tempinho Esse dia de chuva Viu? E como muitos Estavam com um bebê Assim nas costas Mas a natureza É muito sábia Né? Eles sabem Muito bem se proteger Eles ficam Nas copas das árvores Então com certeza Eles devem ter Algum tipo de proteção Tem um chalézinho Também lá em cima Que tem umas frestinhas Assim no telhado Sei lá se eles Abrigam ali Mas creio que não Acho que eles devem ter Um esqueminha natural Deixa eu mostrar o fogão Aqui o fogo Como é que tá Olha que delícia Pessoal Aqui coloquei Um feijãozinho Já pegou pressão A chaleirinha aqui Bombando O que eu vou mostrar Pra vocês Aqui a nossa sopinha Deliciosa Você viu que bonitinho Os pintinhos Que eu mostrei pra vocês Hoje pessoal No meio do mato ali Isso aí era tudo Criação nossa pessoal Que nem eu falei Voaram tudo pelo galinheiro Quando a gente não tinha Aquela proteção Que eu coloquei Tipo aquela telinha De quadra Sabe assim Poliesportiva Aquelas telinhas De nylon Pra as galinhas Não voarem mais E também não vinha Outros bichos de fora A gente já teve problema Por exemplo Que gavião Pegou pintinho Enfim E esses galinhas Foram criadas Aqui fora Então eles ficam um pouco Ali no terreno De baixo Vem até o nosso cercado Só que não entra aqui E hoje eu vi eles Ali no pasto Ali na fazenda Você viu que belezinha Acho que tem uns Oito franguinhos Mas já tem Acho que Tem uma outra Cria de uma outra galinha Mas é muito bonitinho Tomara que nem eu falei Que o pessoal cuide Que nenhum animal Pegue também E que eles Vivam bem Na natureza E olha aqui Pessoal Com esse friozinho Já tá aqui Terminando de cozinhar Aqui minha sopinha De feijão Coloquei uns temperinhos Cenoura Batata Coloquei até um repolho Que a gente adora Olha o foguinho Aqui tá meio friozinho Até o Anderson Nossa Tá bem friozinho Então olha só O tamanho dessa panelinha Claro que a gente vai guardar Mas a gente vai comer Bem Depois eu mostro pra vocês Verem aí Que delícia Como eu falei pessoal Tá frio Não sei como é que tá Na região de vocês aí Tudo bem que eu tô gravando Esse vídeo Uns dias antes E depois eu sempre posto Depois porque A demanda é bem grande De vídeos que eu tenho Que tá gravando Então eu costumo gravar E postar depois de uma semana Então não sei como é que vai tá isso A previsão realmente No dia que vocês forem ver Mas hoje E tá bem friozinho O tempo bem chuvoso Então pode ser que quando vocês Olharem esse vídeo Também como fica no YouTube Aí por anos Mas enfim Mas o que eu queria dizer Com esse climinha Cai bem né Acho que uma sopinha Um caldo assim É gostoso E a gente gosta bastante De feijão Até perguntaram uma vez Pra gente Se a gente não comia feijão Porque não via a gente Comer feijão A gente adora feijão Inclusive feijão preto Esse é um feijão carioquinho Eu cozinhei bem ele Deixei bem molinho Processei ele no mixer E juntei os legumes ali Que eu coloquei Cenoura batata E coloquei o repolho E joguei um macarrãozinho agora Depois eu mostro pra vocês Mas a gente adora feijão Com certeza E vai ser isso Olha isso aqui pessoal Que delícia Esse caldinho Que na verdade É um feijão Batido Com alguns legumes Coloquei um cheiro verde Já deixei separado aqui O platinho do antes Porque ele gosta de comer Um pouquinho mais fria Não gosta de comer da quente Eu adoro Pegando fogo E fiz aquela panelinha Básica ali pra gente Mas é isso Olha que delícia Esse friozinho Uma sopinha de feijão Batido Vocês gostam assim Desse climinha Mais ameno assim Eu acho fantástico Não vejo a hora De chegar o inverno Pra gente fazer uns caldos Acender a lareira Fazer umas coisas deliciosas Pessoal Porque é muito gostoso E tá muito quente A comida Ó Ó Mas tá super gostosa Gente ó Vou comer aqui Bom apetite Pra quem tá jantando Pra quem tá almoçando Enfim E é isso aí pessoal Grande abraço Pra todos vocês aí Fica com Deus Até o próximo capítulo Fica com Deus 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 Fica com Deus